Música O Dia Mundial do Rinho O Dia Mundial do Rinho, ele é feito toda segunda, quinta-feira de março de todo ano, tá? E ela vem, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? E todo ano ela traz alguns temas, né? Pra sensibilizar e conscientizar mais a população. E esse ano, o tema foi cuidar dos vulneráveis, né? E estar preparado para os desafios do inesperado, né? E aí usa como sub-tema, né? Saúde dos rins e exame de creatinina para todos, né? Que eu vou explicar mais à frente todos os detalhes, né? Eu sou Rodrigo Silva Grilo, sou médico nefrologista e atualmente trabalho na área de telesaúde Mato Grosso do Sul. Também exerço minha função de nefrologista nas clínicas de hemodiálise e na Santa Casa de Campo Grande. Então, quais são... Por que esse tema, né? Por que cuidar dos vulneráveis, né? Com a vinda da pandemia, a gente notou, né? Todos notaram, na verdade, né? Que o sistema de saúde, ele é muito sensível, né? Ocorreu uma pandemia, tudo bem, que é algo muito grande, né? Que afetou todos os sistemas de saúde pelo mundo, né? Mas nós temos eventos menores também que afetam de forma muito catastrófica a saúde dos pacientes vulneráveis, né? E, especialmente, voltado para o dia mundial do rim, né? O paciente, quem necessita de hemodiálise ou de diálise, ele se encontra nesse estado de vulnerabilidade muito grande, né? Por exemplo, ok? Eles deram exemplo, né? De enchentes, desastres ambientais, né? Que possam impedir a locomoção desses pacientes para os centros de diálise, né? Que isso é uma coisa, uma questão muito grave no nosso país. Por nosso país ser um país de dimensões continentais, né? Nós temos um problema muito grande de locomoção, né? Além disso tudo também, o dia mundial do rim vem também para conscientizar sobre a importância do rim, que eu vou falar mais à frente, né? Como eu dizia, na área da saúde renal, esse tema conversa também com os grandes desafios a serem enfrentados no nosso país, como eu já disse anteriormente, né? Entre os pacientes de doença renal crônica, aqueles que são socialmente mais vulneráveis acabam tendo o diagnóstico em fases mais avançadas, né? Que esse é um dos temas que a gente vai tratar aqui, né? Nesses casos, os pacientes e seus familiares, né? O próprio diagnóstico da doença renal é um desafio inesperado, né? Muitas das vezes o que acontece? Os pacientes vulneráveis, né? Não só os vulneráveis, mas os outros, também vão adquirir o diagnóstico já nas fases tardias. E nas fases tardias, o que resta de tratamento para eles, geralmente é a diálise ou a transplante, né? Dentro da diálise, nós temos a hemodiálise e a diálise peritonial. Sendo que no Brasil, a grande maioria dos pacientes se encontra em hemodiálise. E isso traz grandes impactos, tanto para o paciente, como para os seus familiares e para o seu convívio também. Porque muitas das vezes, esse paciente era o único que trabalhava ali na família, né? Que conseguia colocar o dinheiro ali dentro daquele núcleo familiar. De repente, isso se vê interrompido. Muitas das vezes, por uma falha lá no início, né? Então, vamos lá. Por que o tema exame de creatinina para todos, né? Aqui já entra mais na nossa área específica, né? Para os nossos pacientes que vêm lá na APS, né? Nas unidades básicas de saúde. O rim, muitas das vezes, ele não é lembrado nas triagens, né? O que se dizer mais corriqueiramente, né? É a hipertensão e a diabetes, né? Agora nós estamos entrando com a obesidade, também já tem um tempo, né? E a doença renal crônica também. Já tem um tempo, mas que não era tão valorizado. Mas, então, por que a creatinina, né? O que é a creatinina e qual que é a sua importância, né? A creatinina é um produto de degradação da fosfocreatina, né? Que ela é produzida no músculo. E ela, a importância dela é porque ela é produzida sempre numa taxa constante. Sendo essa taxa constante, a gente consegue medir. E o organismo sempre libera, sempre elimina ela através dos rins. E uma taxa constante também. Uma vez que passa-se a eliminar menos, há um acúmulo. O que infere para a gente que há uma lesão renal. Então, a creatinina é utilizada como parâmetro, avaliação da função renal, uma vez que sua produção e sua excretão são praticamente constantes, né? Em termos práticos, quanto maior a creatinina, maior a lesão. Então, é um exame fácil, rápido, uma boa sensibilidade para esse tipo de situação. E que pode ser um divisor de águas para aquele paciente. Quanto mais cedo a gente identificar o problema, mais cedo ele é encaminhado ao nefrologista, maior é o tempo de tratamento dele, o que permite ele a estender ou até mesmo evitar situações como terapia renal substitutiva, né? Que é a diálise, a hemodiálise, a diálise peritonial e o transplante, né? Então, só terminando aqui, esse exame é uma alternativa simples e viável para a gente conseguir detectar a doença precocemente e de forma a aumentar a chave de tratamento adequada para retargar a progressão dos estágios mais avançados. E aí vocês me perguntam, tá, creatinina é importante, porque ajuda a identificar a lesão menor precoce, mas então com que frequência eu devo dosar essa creatinina, né? A creatinina deve ser dosada preferencialmente uma vez ao ano. Então, é bem simples, o check-up, uma vez ao ano o paciente dá entrada, especialmente aquele paciente que dá entrada a primeira vez na unidade básica de saúde, né? No processo de triagem, tanto o enfermeiro quanto o médico, né? Podem se atentar, o enfermeiro pode atentar e o médico também a lembrar de na triagem a hipertensão, a diabetes, caso obesidade e a doença renal, através da creatinina. Existe outro exame também, muito fácil e barato, que é a urina tipo 1, né? Ou EAS. Esse exame simples, ele não tem a sensibilidade para a gente identificar se há uma falência ou não renal, mas, no entanto, ele ajuda a gente a identificar outras questões também que são inferentes à lesão renal, né? Por exemplo, perda de proteínas na urina e perda de sangue na urina, que é a hematúria. Isso já infere, já acende a lanterna para a gente, né? A luz vermelha, para a gente identificar que tem algum problema renal ali. Vale lembrar também que os pacientes com algumas comorbidades previamente instaladas devem ter esses exames solicitados com um pouco mais de frequência. Vai depender muito do estágio da doença, né? Da doença prévia, né? E se há ou não lesão renal. Quem são, então, esses pacientes que estão no grupo de risco da doença renal? Especialmente os diabéticos e os hipertensos, né? Então, assim, maior parte das lesões renais, da doença renal terminal, né? Que é a doença renal em estadio 5, são de diabéticos e hipertensos. Existem outros grupos de risco também, como os cardiopatas, né? Aquele paciente com uma insuficiência cardíaca, né? Uma obesidade também. Também favorece a disfunção renal. E pacientes previamente com alguma doença renal, seja ela dos glomelos, seja heritias em renal, seja infecção urinária de repetição, que podem também causar lesão renal. Esses devem ter avaliação da parte renal feitas com mais frequências, né? Então, grande parte da nossa população é diabético hipertenso. Por que não fazemos essa triagem de lesão renal, né? Ou se fazemos, fazemos com pouca intensidade. Então, o motivo dessa web está justamente em trazer uma conscientização sobre que existem as doenças crônicas, né? E a doença renal faz parte das doenças crônicas. E outra coisa importante que a gente tem que lembrar, quais são os sintomas que a doença renal pode nos apresentar? De modo geral, as doenças renais quase sempre são assintomáticas, né? Os seus estágios iniciais, né? Existe uma ou outra patologia, né? Especialmente mais nas crianças, né? Por exemplo, a proteinúria, né? Que é a perda de proteína na urina, que faz espuma, né? Quando a criança vai urinar, né? São detalhes que a gente tem que lembrar de perguntar, né? Quando a gente está fazendo uma avaliação. Mas a grande maioria, especialmente dos diabéticos e dos hipertensos, eles são assintomáticos em seus estágios iniciais. O que é um perigo, né? Porque se a gente não dá o início, não dá o início à investigação e o diagnóstico precoce, a gente vai pegar o paciente já no estadio tardio, lá internado no hospital, iniciando hemodiálise, né? Mas quais são os sintomas mais comuns que a gente espera no paciente com doença renal? A anemia, a anemia, ela vem mais quando a gente classifica a doença renal, a gente classifica ela em estágios, né? Estágio 1, 2, 3, 4 e 5, né? A anemia estaria ali para o estágio 3 para frente, 3D para frente, começa a aparecer, tá? Eu não vou entrar em detalhes desse estadiamento agora nessa web, porque não é a intenção, né? A intenção aqui é conscientizar e sensibilizar. para nós da saúde, né? Especialmente quem está na APS. Então, anemia é um sintoma, edema também é um sintoma, que é um inchaço, né? Um inchaço nas pernas, inchaço, edema facial, que é um inchaço da região principalmente periorbitária, tá? Dispneia, que é a falta de ar, né? Um paciente começa a ter falta de ar mais frequente, dificuldade para dormir, né? Ele não consegue mais dormir horizontalmente, ele tem que começar a colocar travesseiros, né? Para conseguir dormir, né? Isso lembra também, no caso da insuficiência cardíaca, né? E uma hipertensão mal controlada ou de difícil controle, né? Vamos supor que o paciente, pela maioria desses pacientes, tem hipertensão, né? Mas, no entanto, essa hipertensão vem se tornando de difícil controle, sem que haja grandes mudanças no estilo de vida desse paciente. Então, a gente deve sempre se atentar, se atentar que pode estar havendo lesão renal, porque os síntomas também são responsáveis pelo controle pressódico do nosso organismo, né? Então, quando eles começam a falhar, há uma falha também no controle da hipertensão ou surgimento de hipertensão. Então, de regra geral, o que nós temos para evitar lesões renais, né? E ajudar os nossos pacientes, né? O pessoal geralmente usa muito essas regrinhas, né? Então, eu coloquei aqui as oito regras de ouro, né? Da saúde dos quins, né? Mantendo. Primeira regra, né? Fazer exercício físico, já está mais que provável, que exercício físico ajuda de sobremaneira todo o organismo, não só a parte renal. A dieta também, né? Manter-se uma dieta saudável também é muito importante, né? Lembrando para nós aqui, que são os da área de saúde, sempre identificar a glicemia, né? Que é o controle do açúcar no sangue, e controlar a pressão arterial também, identificar e controlar, né? Tome quantidades apropriadas de líquido. Por que não fala assim, tome líquidos à vontade? Porque vai depender de paciente para paciente, né? Tem pacientes que têm restrição hídrica, né? São aqueles pacientes especialmente com insuficiência cardíaca, então eles tomam menos líquido mesmo, né? Mas o importante dessa regra número cinco é manter-se hidratado, né? Não fome, a gente está cansado de saber que está bagindo só causa doenças, né? Agora, a regra número sete, que é uma regra muito importante, principalmente para nós, profissionais de saúde, que é não tome, primeiro, não tome medicamentos que não forem prescritos, né? E segundo, não tome medicamentos com regularidade, especialmente em anti-inflamatórios e analgésicos. Anti-inflamatórios é vendido na rede de farmácia sem controle, assim, não é necessidade de receio. E o anti-inflamatório é, rapidamente, um causador de disfunção renal, né? Então, pacientes que fazem uso crônico de anti-inflamatório, especialmente aqueles, por exemplo, gota, né? Que eles acabam usando com mais frequência ou até de forma crônica, se não tomarem cuidado, irão desenvolver uma insuficiência renal e possivelmente vão necessitar de hemodiades. Então, para nós, o que nós devemos nos atentar? Paciente com gota, paciente com lesão de coluna, enfim, paciente com dor crônica, ele deve sempre ter um cuidado especial para saber como está sendo feito o controle da dor desse paciente. Porque se ele faz de forma indiscriminada, fatalmente ele usa anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório, de fato, é uma boa medicação para controle de dor. No entanto, causa lesão renal quando você usa em doses elevadas ou tempo prolongado. E a regrinha número 8, aquilo que eu já tinha falado, para a gente cuidar da nossa saúde renal, através do exame de creatinina e do exame de urina 1. Agora, essa parte aqui que entra mais a parte da conscientização. Eu vou falar de um panorama como que está o doente renal no Brasil. Eu peguei um censo de 2020, todo ano a SBN, que é a Sociedade Brasileira de Metrologia, faz um censo. Mas ela lança em artigo, mais ou menos, demora uns dois anos para sair o artigo, fechado. Então, esse é o último que saiu em forma de artigo, compilado esse artigo. Esse é um censo que tem um viés porque estávamos em pandemia, e eu vou, na hora que chegar o viés, eu falo para vocês. Mas nesse infográfico, a gente identifica que nós temos atualmente hoje 834 centros gemodiários, que foi feito, esse censo é feito por questionário online, e nem todos os centros participam ou entregam seus números em tempo hábil para compilar os dados. Desses, apenas 230, neste ano, de 2020, 235 responderam. O que tem esse erro? Temos 144.779 pacientes em diálise hoje, seja diálise hemodiálise ou diálise peritonial. Desses, 81% são sufro. E a importância, quando o diagnóstico é tardio, a gente vai pegar esse paciente já em hemodiálise, o que a gente não quer. 92% estão em hemodiálise, os demais estão em diálise peritonial, e 23% deles apenas listados em lista de transplante. 32% desses pacientes têm como causa principal da disfunção renal hipertensão arterial, mais uma vez, a doença crônica, levando a outras doenças crônicas, hipertensão levando a doença renal. Isso aqui é mais um dado para o nefrologista, 24% usam catéteres, e neste ano nós tivemos uma mortalidade muito elevada, mas nós tivemos o COVID junto, que chegou a 24%. e nós temos como prevalência 684 pacientes por milhão de habitantes, e 200 a incidência mais ou menos anual chega em torno de 209 pacientes por cada milhão de habitantes, então uma incidência relativamente alta. Dito isso, nós evidenciamos não só no Brasil, mas no mundo todo nós estamos em crise, a diálise no mundo está em crise, agora eu vou falar mais da diálise no Brasil, porque nós estamos em crise. Nós temos aproximadamente 20 milhões de pacientes, isso dados estatísticos, mais ou menos 20 milhões de pacientes que têm doença renal crônica, não quer dizer pacientes que estejam em estadio 4, 5, que é o estadio próximo da diálise, isso contemplando todos os pacientes, e uma dada importante, desses 20 milhões, apenas uma pequena parcela, como são dados estatísticos, apenas uma pequena parcela sabe que tem doença renal, e quem já recebeu o diagnóstico sofre de falta de vagas de hemodiálise do sistema único de saúde. Muito deles morre por complicações da doença sem conseguir o tratamento, porque o que acontece? Nós temos um gargalo muito grande, nós temos poucas clínicas, as clínicas são distantes, e quando chega para a gente, chega já no hospital com necessidade de diálise de urgência ou até mesmo de emergência, nos estágios mais avançados da doença renal, existe uma dependência, aquilo que eu estou te falando, da terapia renal substitutiva, e aí é o gargalho no Brasil. Para vocês terem uma ideia, apenas 7% dos municípios brasileiros têm clínica de hemodiálise. Eu até levantei esse dado, estatisticamente falando, o Brasil tem, hoje o Brasil tem 5.568 municípios, você pegar 7% disso, apenas 386 cidades têm clínica de hemodiálise para oferecer a terapia renal substitutiva para esses pacientes. Então, assim, é uma defasão muito grande, visto que o Brasil é um país muito, muito grande. Então, o que acontece aqui no nosso estado mesmo, acontece, existem poucas clínicas de hemodiálise e o paciente do município mais afastado, ele tem que viajar por horas para fazer sua terapia, o que gera altos custos tanto para o SUS, como para o próprio paciente e aumenta muito a demanda tanto financeira quanto psicológica para essas famílias, o que causa então um problema de saúde público muito maior do que a gente imagina, não é apenas o paciente que está sofrendo com isso, e sim todo o seu grupo familiar ali. Então, a gente tem por que que eu quis colocar sobre a crise da diálise? E é para a gente poder ver a dimensão do problema e que quanto mais cedo a gente descobrir, identificar, iniciar um tratamento, menor é a prevalência desses pacientes em hemodiálise, consequentemente, menor é a mortalidade desses pacientes também. Esses pacientes, alguns, variadamente, vão entrar em hemodiálise, mas que, por acaso, cheguem nesse momento, cheguem de maneira a diminuir os seus riscos durante essa terapia, porque quando o paciente inicia de forma bruta, o risco é muito maior de ele evoluir com óbito nos primeiros meses, até porque ele não entende muita doença, muitos desses entram em fase de negação, somem, vão aparecer novamente em pior estado, em estado de saúde pior do que quando foi identificado inicialmente, por que? É um susto muito grande e a diálise ainda é muito estigmatizada no mundo todo, na verdade. Esse estigma está diminuindo, mas ainda é muito, muito alto, porque antigamente, há 60, 70 anos atrás, as terapias, quando o paciente chegava para fazer uma terapia renal substitutiva, a chance de ele ir ao óbito era muito maior do que é hoje, hoje as máquinas estão muito mais evoluídas, então a chance que o paciente fica mais tempo ali em hemodiálise, esperando o transplante, o transplante mesmo já evoluiu muito, nós temos aí uma média de duração de um transplante renal é por volta de 10 anos, então assim, o paciente já fica 10 anos longe da diálise de transplantar, no mínimo, pacientes muito mais, ficam muito mais, então é muito importante a gente identificar o quanto antes a doença renal e iniciar o tratamento. O número de pacientes então, renais crônicos que aguardam vaga para realizar diálise na rede pública de saúde é muito alto e tende só a aumentar, se não houver uma ampla reformulação do setor. Agora aqui puxando mais para o lado da diálise, é uma crise humanitária que a sociedade precisa entender o que está acontecendo e especialmente no setor da diálise que está havendo um gargalo muito grande é a questão do financiamento do setor público, mas isso é para o Brasil todo, setor todo como um todo. Não vou entrar em muito detalhes quanto a isso, mas sabe-se que é melhorar isso para que essas clínicas ou que surjam novas clínicas ou que as clínicas já existentes consigam ampliar a capacidade de idealizar esses pacientes. E é isso, gente. A minha intenção nessa web é justamente trazer mais para perto essas questões que a gente não tem tanto contato. Eu como nefologista vejo isso todo dia, mas a gente às vezes na unidade básica de saúde não se atenta ou não tem tanto contato com esse tipo de paciente e eles estão aí. Estão rodando nas unidades básicas sendo atendidos e a gente precisa muito com muito carinho para a gente poder aumentar a qualidade de vida desses pacientes e evitar que eles cheguem a precisar de hemodiários. de hemodiários.